Assaltante invade casa e vítima é que vai para a cadeia. O ladrão foi surpreendido pelo filho da vítima que disparou uma arma. Mas aquele que defendia o seu lar foi preso por posse ilegal de armas por não ter o registro. Mas o que eu fiz de errado, eu só tava defendendo a minha mãe. Não, por favor, soltei meu filho, ele não é bandido. Não deixe isso acontecer. Recadastre a sua arma. Não deixe isso acontecer.